Celso Portioli revela a vontade de voltar com o Show do Milhão se o SBT autorizar. Ele foi bem, ele foi bem. Realmente não seria uma chance de se jogar fora, não. A gente ia gostar de ver de novo o Show do Milhão com o Celso Portioli. Mas, por falar no Portioli, bafão de Felipe Campos, outra bomba aí. Olha, então, Sônia Abrão, olha só, 16h, essa é exclusiva, hein? Bafão 2. Exclusiva. É, 16h45, ontem Vladimir Alves e eu fomos participar do Passa e Repassa, que foi gravado. Ainda não sabemos o dia que é. Com Flávia Noronha. Com Flávia Noronha. Flávia, Flávia, um beijo pra você. Foi uma delícia, Flávia Noronha, que tá apresentando lindamente o TV Fama com Nelson Rubens. Olha, é o seguinte, vamos lá. Ontem lá e nós fomos lá, beijo gargalaca, enfim, todos vocês, né? O Zinho Tamberi, enfim, e o Celso Portioli, anfitrião do Passa ou Repassa. Ontem, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei pro Celso foi, e seu tratamento? Sim, claro. Como é que está, né? Como é que você tá de saúde, enfim, inclusive ele fala isso durante o programa. É, e eu resolvi, então, falei, você grava um videozinho falando pra gente com exclusividade? Sim, claro. Que nós queremos saber se você está curado, né? E ele gravou. Olha, vamos lá, vamos ver, Celso Portioli. Olha, pessoal, olha só quem tá aqui comigo, o homem mais lindo da televisão. Celso Portioli, que alegria estar com você aqui, meu irmão. Prazer é meu, Sônia, tudo bem? Ó, quero dizer que eu tô muito bem de saúde, minha saúde tá perfeita, fiz meus exames, tudo certinho, tudo maravilhoso. Claro que eu tenho que acompanhar o ano inteiro, então, periodicamente, eu tenho meus exames, e cada exame que eu faço, a equipe fica mais feliz, eu fico mais confiante e mais feliz. Minha saúde tá zerada. Então, você, graças a Deus, você está curado. Amém, graças a Deus, agora é só o preventivo. Lógico. Beijo, Celso, obrigado. Beijo, que notícia boa, porque agora é só controle. Curado, ele está curado, ele passou por uma pequena cirurgia, foi extraído, enfim, foi feito porque ele tava sofrendo de um tumor na bexiga, e aí, realmente, foi... Não, ele tá ótimo, eu falei, você tá mais moço, Celso. Ele falou, graças a Deus, tá indo, porque ele ficou um pouquinho debilitado, né, do lado assim que ele começou o tratamento. Mas agora ele já recuperou a vitalidade, já tá 100%. Olha, na cara dele, tá lindo, realmente, como ele sempre foi, tá, essa energia dele tá de volta, né? É verdade, olha, Celso, um beijão pra você, querido, muitíssimo obrigado pelo carinho que você sempre nos recebe aí no seu programa, viu? Exatamente, muita saúde pra você, Celso, é tudo que de melhor a gente pode desejar, né, Thiago? É isso que você tem de cabelo, a gente deseja de saúde, né? Que cabelo tem um bocado. É, meu, olha só, que cabelo lindo. E, ó, deixa eu contar uma também, o que eu encontrei o Ponte Alves, ele fez blefaroplastia. Não é possível. Ele fez blefaroplastia. Que até eu falei assim, eu quero fazer essa história, porque a minha caída, tá, você que não sabe o que é. Não, onde é, Thiago? Para mais, para mais, para mais. É isso que você tem, é tirado. O que é isso? Ele vai estar em 3D, daqui a pouco ele tá em 3D, parecendo um bonecão. Eu acho que ele vai fazer, ao invés da blefaroplastia, eu faz uma tira e caiu melhor.